O que é o Instituto Eugênia Braga? Contribuindo assim eficientemente para a formação da mulher, mãe, esposa e educadora. Magnífica exposição de trabalhos foi apresentada ao elevado número de amigos e admiradores daquele Instituto. A noite a solenidade foi coroada com um magnífico show artístico realizado no auditório do Instituto com a participação de alunas e artistas locais. Um desfile de modas foi apresentado tendo início com modelos infantis. Outros números artísticos, como o dos irmãos Antomar, para brindar o grande auditório com um pouco de música. Vestidos de noite e uma noiva encerram o desfile de modas. O professor Mazzaro acompanha ao piano o número de balé dançado pela senhorita Ivone Auge. Naquela pela noite de arte e civismo, discursou em nome do prefeito o doutor Gomes Filho, exaltando a grande obra. O professor Mazzaro, exaltando a grande obra. O professor Mazzaro, exaltando a grande obra.